Nas memórias do nosso bar, o bicho também pegou. Teve cavalo mordendo a cabeça de gente, tartaruga milagrosa curando doença e até uma caça de paca. Vamos ver. Qual a maior doideira que fez na adolescência? Vai, não, aí não dá. Otávio, escolhe uma só. Não precisa ser das duas mil... Pra manter a história do péssimo aluno, eu era gordinho, já gordinho, e vagabundo no colégio, eu não fazia amigo. Essa parte é triste. Violino, violino. Aí pintou uma coisa de uma pequenas férias que eu nunca tive férias. Eu sempre ficava em recuperação, entendeu? Outra parte triste era. Bom, aí meu avô falou assim, caraca, o que a gente faz com esse gordinho e tal? Vamos arrumar um programa pra ele. Não tinha amigo, não tinha nada, tal, tal, tal. Aí ele arrumou com amigos dele que tinham filhos da minha idade... É... Vou chorar. De me levar numa caça, entendeu? Os meninos eram caçadores. Mas caçar tipo o quê? Caçar. Caçar o quê? Que bicho. Pumbos. Pumbos. Paca. Bichos terrestres. Javalinhos. É, é, é. E aí largavam a gente no meio do mato, num lugar que só vinham pegar uma semana depois. Entendeu? Eu achei que era uma tarde, caraca. Era tipo no Mato Grosso, assim, numa fazenda de um tio, era barra pesada. Peraí. Então a caça é de onça. Virou outra coisa a caça. Eu não vi a onça. Eu não vi. Não, não eram perdizes. Não, não, não. Bichos... É que eu não vi os bichos. Eu ficava achando aquilo um saco. Não foi uma loucura que eu não devia ter aceitado. Ah, tá bom. Mas eu era um vagabundo. Um moleque. Eu tinha que fazer o que a minha família mandava. Eu tenho bronquite desde os três anos. E eu tenho essa lembrança muito viva de eu ficar olhando embaixo da cama pra ver se a tartaruga tava. Que tartaruga? A minha mãe... Falaram pra minha mãe que tinha uma simpatia. Pra criança que tem bronquite pra curar, você põe uma tartaruga embaixo da cama, que durante a noite, eu com Cris ia passar pra tartaruga. E eu lembro de ficar olhando pra ver. E ela não tava no meio da noite. A minha mãe teve dó, tirou a tartaruga. Eu tenho bronquite até hoje. Obrigada, mãe. Essa é uma lembrança feliz. Isso é ótimo, galera. É verdade. Eu lembro de eu olhando. Nunca ouvi falar numa coisa dessa. A tartaruga chupa a bronquite da criança. É verdade. A tartaruga vive 200 anos. Ah, pô, tá viva. Cindy Wendy. Ela tá melhor que eu. Eu lembro de uma muito... Eu era bem pequena que eu tomei uma amaldida de cavalo na cabeça. Uau. Juro. Juro por Deus. É porque eu amava bicho. Amo bicho até hoje. E aí parou de amar nesse momento. Não, pior. Eu voltei pra casa toda ensanguentada. Calma, pera. Calma. Foi por isso que você falou que a tal da fazenda tinha cavalo, era meio estranha, né? É verdade. É verdade. Mas ele tinha... O quê? O que que acontece? Botaram açúcar. Eu ia pro interior na casa onde o meu pai nasceu. Aí a gente foi escalar o morro da Santa Casa, que era o lugar mais alto da cidade e tudo mais. Quando a gente chegou lá, tinha um cavalo. Eu fui passar a mão nele. Sempre fui mexer. Em todos os bichos. Quando eu era pequena, um cachorro me mordeu. Eu tinha uma cachorra dóbia que me mordeu aqui porque eu tirei comida da boca. Só que nada foi ponto. Foi só um... Não sei. Aí eu fui mexer no cavalo. É, o cavalo... Mentira. Deu uma botinha na minha cabeça. Abriu? Abriu. Eu voltei pra casa inteira ensanguentada. Eu só falava assim, não é culpa do cavalo. Desesperada. Aí, olha isso, maravilhoso. É lá que teve alguém que contou uma história que teve que pagar o muro, né? Alguém contou ali. Pulou o muro. Ela. A mãe dela pagou o muro. O meu foi maravilhoso. Meus pais foram, pagaram, né? Tomei ponto na cabeça. Tomei três pontos. Pagaram o quê? O cavalo? Não, pagaram os pontos. Hospital. E aí, depois, eu tava lá naquele... No alpendre, lá da casa da minha tia, não sei o quê. De repente, chegou o pessoal lá do hospital. Não, a gente vai devolver o cheque, porque o cavalo é do hospital. A gente não pode cobrar isso. Porque eu mordei. É, porque senão parece que o hospital fica botando bicho pra morder, pra alterar a gente. Soltando bicho. Pô, eu tenho algumas lembranças que eu tenho uma memória absurda, né? Ah, você lembra mesmo? Eu lembro do gosto do bico da mamadeira. Eu lembro, lembro, é uma loucura. Mas eu lembro de uma coisa muito louca, que quando eu contei a manhinha, a minha mãe, que eu lembrava disso. Ela falou que eu tinha três anos. Eu tive uma tosse. Eu morava em Juazeiro, segundo minha mãe, eu tive uma tosse muito forte. Eu me lembro disso, eu tossindo sem parar. E disseram a ela que leite de jumenta ia melhorar a minha tosse. E eu me lembro da minha mãe saindo de Juazeiro, da minha casa. E caminhando, porque o meu bairro que eu morava, se você caminhasse pro lado contrário, você ia entrar nas fazendas, tipo, num sítio. Parque rural. Era tudo muito próximo. Então, eu me lembro a gente andando assim na calçada e, de repente, virar a areia batida vermelha. E eu me lembro de um homem tirando o leite da jumenta e eu bebendo na fonte da jumenta. Muito bom essa lembrança bonitinha essa. E aí eu bebi e, segundo minha mãe, eu melhorei da tosse. Eu lembro disso. Vai na jumenta que é sucesso. O programa chegou ao fim. Já a raça humana continua e vai continuar. Chupa dinossauros, principalmente se todo mundo cooperar e ficar em casa. E, ó, não esquece de acompanhar o programa no Insta, em todas as lives que eu tô fazendo e no aquecimento semanal que rola no Insta do GNT, sempre antes do programa. E continua mandando as suas histórias, sim. GNT.com.br barra. Que história é essa, Bochá? Semana que vem a gente volta. Valeu.